Olá meu querido, olá minha querida, eu estou gravando esse vídeo aqui para te fazer um convite para participar do próximo curso Identificação e Cultivo de Plantas Alimentistas Não Convencionais. Meu nome é Camilo Pedrolo, juntamente com a minha colega Bernadette Abreci, a gente vai estar oferecendo esse curso no mês de agosto aqui no sítio Recanto das Pedras. Dá só uma olhada como é que foi a última edição desse curso, saca só! Hoje eu quero dar o meu depoimento do curso sobre punks, plantas alimitícias não convencionais, ministrado pelo Camilo, biólogo, um trabalho fantástico, maravilhoso que ele está fazendo aqui no sul. Um leque de possibilidades que não sabe, da gente se envolver cada vez mais com garra e vontade. É um final de semana totalmente diferente, um final de semana onde a gente conseguiu, em pouco espaço de tempo, ampliar bastante o conhecimento, e mais do que o conhecimento que a gente conseguiu, junto com outras pessoas, também compartilhar esse conhecimento. Eu achei o final de semana maravilhoso e muito acima das minhas expectativas. Eu achei o final de semana. Eu achei o final de semana. E aí, gostou? Então vem com a gente, dias 17 e 18.